E aí pessoal, estamos aqui com a Carol e o Alexi, eles trabalham com redes sociais, a Carol tem o canal O Projeto Vira a Volta e o Alexi, o Olá Brasil, não é isso Alexi? Olá Brasil, meu canal é um pouco de todo né, o Olá Brasil é eu francês no Brasil mostrando a cultura e os francês como funciona lá na França para os brasileiros e também mostrando o Brasil com olhares de estrangeiro aqui no Brasil O meu é aquele tipo de vídeo para a pessoa bater a cabeça três vezes na parede, dar a minha volta e sair do vídeo e falar Caraca, é para mexer, de alguma forma tem que mexer como a pessoa pensa ou um paradigma que ela tinha tem que sacudir a pessoa de alguma forma, é o objetivo, a vira-volta, já diz o nome, a vira-volta é para sacudir Aí tem vários seguidores que conhecem ela ou eu, depois outros e não sabem que a gente tinha um casal porque como tem nada a ver um canal com outro, nossa eles estão juntas Depois descobrem Porque tem nada a ver Mas a gente começou de forma muito despretensiosa, o Alexi começou o YouTube por diversão, porque ele gostava de fazer vídeo Ele não tinha esse objetivo, profissionalizava, não tinha essa ideia Ganhar dinheiro com isso, não, foi porque ele tinha prazer realmente fazer E a vira-volta ela começou com o site E depois que eu fui explorando mais as outras redes sociais, o YouTube veio depois, né Então a gente meio que vai, a gente vai de forma muito orgânica eu acho Que é uma coisa minha muito do Alexi, a gente precisa estar feliz com o que a gente faz Então se a gente começa a colocar muita regra, exigência, porque tem que ser assim, porque essa coisa de algoritmo Que todo mundo fica neurótico, que tem que ter o algoritmo do Instagram A gente meio que não liga muito para isso não, gente É isso que é uma pena, vira viciante esse negócio de algo, se esquece, se os vídeos funcionarem e tem mais visualizações Sabem que se não posta, eles vão te tirar e não te recomenda mais É um lado muito ruim das redes sociais, tem que estar presente sempre A gente às vezes relaxa, ah tudo bem, vai cair um pouquinho, mas a gente não se pressiona com essas coisas Então a dica que vocês dão para quem está começando agora é isso, fazer o que gosta e relaxar Sem se preocupar com números Eu acho que essa é uma boa dica, porque as pessoas ficam sempre querendo começar do jeito perfeito E por isso nunca começam nada O dinheiro tem que ser uma consequência do seu trabalho Não o objetivo principal Não o objetivo principal, fazer sucesso e ganhar dinheiro Se pensar em ir começando assim, difícil funcionar, né? Como a internet teve influência na carreira de vocês? Mudou alguma coisa? É uma vitrine do que a gente já fazia, mas por exemplo tive a proposta de apresentar programas de TV, de fazer teatro, de ser ator Tipo coisas que eu nunca tinha feito, que me ofereceu de fazer por causa dos meus vídeos, que era nem o propósito dos meus vídeos Mudou tudo, porque eu que trabalhava com marketing multinacional, mudei completamente a minha vida hoje em dia, né? Traz uma transformação profunda pra nossa vida, né? Tanto que agora a gente vive tudo de online praticamente A gente tá migrando tudo pro online e isso faz com que a gente possa viver em qualquer lugar Exato! Trabalhar de qualquer lugar Isso tá mudando o nosso lifestyle, mas essa foi uma escolha que a gente fez Agora a gente vai ter uma coisa no YouTube que vai ser mais reality show, né? Porque a gente, como a gente vai viajar, a gente vai registrar, né? Mais no dia a dia, como que é na estrada, viajando no motorhome Então acho que a gente vai ter uma coisa a mais nos nossos canais, né? É, porque a gente quer mostrar esse estilo de vida, né? De uma vida minimalista, né? Onde você vive com pouco Obrigada então Carol, obrigada Alexi Sucesso pra vocês! Obrigada! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau!